Senhor presidente, na última quinta-feira, próxima passada, dia 20, eu participei em Barra do Corda da formatura de 85 novos policiais, naquele momento satisfeitos em tomar posse e assumir, a partir daquele momento, junto ao comando do 5º Batalhão de Polícia Militar da Regional de Barra do Corda, sediada em Barra do Corda. E a nossa satisfação em estar ali como convidado especial da turma, como patrono daquela turma de formandos em Barra do Corda, sentir honrado em estar presente ali com essa homenagem de patrono para aquela turma de 85 novos policiais que estavam ali recebendo a farda e ingressando no quadro da Polícia Militar do Maranhão. Naquele momento estava presente o coronel Zanoni, não pôde estar presente, mas foi representado pelo coronel Gonçalo, que muito bem o representou naquele momento de festividade ali, onde a posse dos novos policiais, coronel Gonçalo, onde associou os ensinamentos do curso da formação familiar, destacou valores éticos que formam o caráter e pediu que os novos militares honrem a farda da PM. Isso foi o resumo da fala do coronel Gonçalo para com os novos integrantes do quadro da Polícia Militar do Maranhão, a nossa brilhosa Polícia Militar. E o deputado Rigo Teles, naquele momento, como patrono da turma, pediu aos nossos policiais que honrassem aquela farda, que tivesse aquela farda como um troféu, porque os nossos policiais, honrando e tendo a farda da Polícia Militar como um troféu, é um orgulho para nós, é um orgulho para o Maranhão, esses novos policiais. E esse último final de semana foi realmente encerrado com formatura em todas as regionais, em todos os comandos, principalmente na capital e em todo o interior do Maranhão, Barra do Coda, Presidente Dutra, Bacabal, Pinheiro, Balsas, Imperatriz, Açailândia, Presidente Dutra, todos os comandos tiveram seus novos policiais ao quadro da Polícia Militar. E em Barra do Coda foi especial, o nome da turma foi dado ao subtenente Moura, quem trabalhou dioturnamente e cansavelmente para tornar os hábitos a ingressar na Polícia Militar e no 5º Batalhão em Barra do Coda. E nós agradecemos o convite e reconhecemos o apoio dado da governadora Rosina Sarney para que esse concurso da Polícia Militar fosse realizado e os novos policiais que ingressaram, que fizeram o concurso, que foram aprovados, classificados, fizessem o mais rápido possível todo o treinamento devido para ingressar também o mais rápido possível no quadro da Polícia Militar. E assim o fez. Então a governadora não mediu esforços nesse sentido, para ver cada dia a segurança do Maranhão melhorar. O nosso secretário de Segurança, Luiz Mendes, também que tem firmado um trabalho afíncone realmente nesse sentido de melhorar a segurança pública do Maranhão. Ao nosso comandante-geral, Coronel Zanoni, Porto, que modernizou o quadro da Polícia Militar no Estado do Maranhão, acelerando esse concurso, acelerando a formação dos concursos novos policiais para ingressar o mais rápido possível. E aí está percorrendo todo o Maranhão e entregando os novos policiais aos comandos e distribuído nas regiões, nos municípios. Todos os 217 municípios do Estado do Maranhão, deputado Roberto Costa, receberam novos policiais. Todos os 217 municípios do Estado do Maranhão estão com novos policiais que ingressaram a partir de quinta, sexta-feira até hoje, no quadro da Polícia Militar do Maranhão, para melhorar o sistema de segurança pública, trabalhando e dando mais segurança à nossa população do nosso Estado. Então, parabéns à governadora Rosana Sarney, parabéns ao secretário Aloysio Mendes, parabéns ao coronel Zanoni, Porto, e em especial, parabenizo o comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar de Barra do Corda, coronel Porto, por ter feito aquela brilhante festa e a satisfação, deputado Manuel Ribeiro, de todos os policiais que estavam naquele momento honrando aquela farda e recebendo aquela farda da Polícia Militar como seu troféu. Como aqui o disse, no início da minha fala, que esse reconhecimento, quando o policial militar diz que a farda é um troféu, é um reconhecimento do policial militar e um reconhecimento do povo do Maranhão. Muito obrigado.